você vira uma esquina e dá de cara com a mulher robusta de olhar malévolo ela agarra seus ombros e força seu peso sobre você enquanto você luta com ela o homem com o porrete e o adolescente chegam correndo e você é rapidamente subjulgado vá para o número 108 e curta esse vídeo